Marcos convidam pra não sair Cris, mas insisti Sou bem pronta O tempo de instigar ali Diga na clube Barrado Festa privado Liga em a broda Vem perguntar onde que é paródia Em coração de Santa Rola Festa em Nabarco Vem as notas, marca lugar ilimitado Diga em entra com o fermento Estéola na canto Então rala para ti Vai se vai Toma um caipirinha Lenta com o lugar Chega um cozinhar Começa a dançar Deixem-te a próxima Pegando a cintura Hoje em que eu dançar com o bo Baby, creio que eu te culpou Não assusta por mim e ti All night long Sem regras, câmera Ação, let's go Tropas do chino Na casa, here we go Diga na mira Hoje em que eu dançar com o bo Hoje em que eu dançar com o bo Hoje em que eu dançar com o bo Não assusta por mim e ti All night long Hoje em que eu dançar com o bo Baby, creio que eu te culpou Não assusta por mim e ti All night long All night long All night long All night long Da raça, da raça Me dança, me dança Da raça, da raça